É, agora cuidar do filho Ninguém quer, né, mano Já tá dormindo, peixinho Vai lá cuidar do teu filho lá, mano Vai lá cuidar do teu filho, né Tem sorte que tá em pontão Encosta aqui, encosta aqui em casa Pra você não te quebra inteirinho, seu lixo Porra, tu me quebraram? Com o quê? Com a bunda? Aparece aí, aparece aqui Vai me dar bundada, seu arrombado? Te rebeta, moleque, seu lixo Seu merda Tá bom, vai lá com a sua bundinha lá Falou, 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 muito obrigado É isso É legal que o filho do Filho do Tomorrow não anda de cavalinho Ele anda de centauro, tá ligado? Não vai em cima Ele só coloca em cima da aba E só vai, mano É bonitinho, só ele pode brincar disso Joguei com o Xiao de um cara Ele quis mandar foto da pica Ah, mas aí todo mundo recebe, ô Gabi Se você Mano, se você é streamer e não recebeu foto de pica Você tá streamando errado Pelo amor de Deus, hein, Gabi Futuro do Genshin tá nas suas mãos, Gabi É Vamos lá, Gabi Tá sem som Autoretinha Não morre Meu Deus Não morreu Com zero de HP Vai morrer Morre Meu Deus Meu Deus Como pode ser tão horroroso, velho? Olha aí, Yola tava só pela merda, hein, mano Puta que pariu, ia ser top isso Yola tirando escudo agora que eu pergunto Ele vai pro face Aí trollou, né? Não, ele sabe o que ele faz, trouxa Morri Eu matei É um animal, cara, é o que eu falei, cara, é um animal, velho É muito burro, velho Caralho, mano Era literalmente fazer o básico, velho Não fala tudo que eu curei Ah, velho, não, é muito burro Caralho Mas vai fazer showcase com a Yola ou se ela tá morta? Aí é foda, mano Nossa senhora Eu queria, né, velho? É Foda, foda Ela tá nervosa Ensinou bem a resetar e piorar a sala, hein, Cureiro? Não resetei... Ô, velho Eu não resetei Eu não ensino isso, não Porque eu sou contra reset já, velho Eu não ensino bem a resetar Não, é Tô desistindo antes de começar, hein Deve ser Deu a ult, agora sim ele deu o E A gente tirou ali 223k Bateu, conseguiu matar o triângulo Ele vai terminar assim Krikoko Kaxina, 321k O que quer dizer? Nossa, mas isso aqui tá muito demais É Eu sou contra reset já, velho É E aí, menina E aí, menina Não, tô falando na moral, ô animal do caralho Dá pra conversar Não, não, você não tá falando na moral, não Não, não, eu falei na moral Talvez eu ache que sua conta é um pouco melhor E pro lado 1 Ah, toma no cu, cara Não grita, não Não grita, não, porra Não grita, não, porra Só, só, só patada nessa porra, mano Tava até uma conversa de ser humano nessa merda, essa live, velho. Não, aqui não. Aqui é lugar de maluco, raporra. Mando de lixo, cara. Ah, não aguento mais, velho. Vocês férias nessa porra aqui. Eu não estou suportando mais. Porra. Você deu os dois, eu não escudo. Curina e bate. Tá falando do grupo, que eu saiba, né? Curina e bate, mano. Troca pra cura e bate. É, curina, esqueci. Ah, agora tu. Esqueci total, velho. Eu tentei, mano. Reseta, reseta. Reseta. Reseta, cara. O cara é desumilde, velho. Quer humilhar ainda, quer pisar. Não, eu não sei. Finalmente, eu não dou letinha. O pior que era pra ter. Eu não conheço é a capa. Ai, quebrou o escudo. Acabou o escudo. Nossa. Não, ai. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Merda, eu tentei quebrar. Ai, porque eu fiz isso? Um cabelozinho, muito agregado. O cara tem que levar do meu lado. Ai, meu Deus do céu. Eu fiquei nervoso, velho. Dale, dale, fica tranquilo. Parece que eu tava assistindo um episódio de Chapalhão, diabo. Calma, calma. Ele tomou, caiu. Levantou, correu, tomou, caiu. Levantou, correu, tomou, caiu. Ai, velho. Cheio de caralho nervoso. Porra, pelo amor de Deus. Eu não consigo. Você acha que ele mata o Kinnish? Só uma vez, ou mais de uma? Pô, aquela zona verde ali, pode ir, viu, Kurei? Tá com medo dela por quê, velho? Ali é o ponto cego, mano. Pode dar, né, velho? É, carai. Você ganha a bola do canhão, demônio. Eu tô ligado, velho. Mas tá se eu... Eu não sei tanto o boneco, né? Eu creio, se tu quiser resetar, tranquilo, tá? Caralho, Bia, deu mó gap, mano. Achei que o Kurei era mais inteligente. Queria colocar livrinho na mona. E morreu. Eu tô contra reset já, velho. Baninho e tigrinho. O pior que é todo mundo ator aqui mesmo, velho. Tigrinho, você é um, olha. Banido. Baninho, Gabi. O que é que você tem contra meus Twinkies? Baninho. Nossa, Baninho, três Twinkies mesmo, é verdade. Twinkie é Game Boy? O resto. É. É? Aham. Eu sou a Ruta, ó. É os viadinhos magrinhos que parecem uma fada, sabe? Alô? É da rádio? É da rádio, o senhor está no ar. Qual música você quer pedir? Ah, eu queria aquela do Ivo invadiu a Kelly. Ivo invadiu a Kelly? É, aquela. Ivo invadiu a Kelly. No Facts da produção aí, você conhece essa música? Ivo invadiu a Kelly? Hum. Temos sim. Estou no Spotify já, né? Agora ele sabe, tá vendo? Caralho, Facts. Como você é burro, mano? Eu vou te falar um bagulho, viu, velho? Puta merda, cara. Puta merda, cara. É muito ruim. Se eu fosse entrar aqui com a pior pessoa, trecho. Ah, mano. Tá banido. Você não vai jogar porra nenhuma, não, mano. Vamos pro próximo, velho. Ah, vai se fuder, cara. Ai, caralho. Peraí, voltando. Não consigo encontrar essa música. Você pode cantar um pedacinho pra mim, por favor? Ah, você... É aquela que faz assim, é, pô. O Ivo invadiu a Kelly... Ele gosta. Dale! Bom, vamos lá. Bom, vamos. Obrigado. Tá tentando jogar pensamento pra cima do Osama, velho. Osama já tá fritado, né, velho? Nasceu fritado. Acontece, faz melhor de sua família, né? Chilonei bem, velho, porra. Chilonei bem. Ô, Jamal, sabe o que eu não ouvi? Porque você fala em cima, o indiano desgraçado. Lá na Índia, eu sei que tem um... Eu tava caralho na hora que ele falou. Eu tava caralho na hora que ele falou. Eu tava caralho na hora que ele falou. Eu sou do Brasil, porra. Ele falou três vezes. E você é surdo. Isso é a idade, isso é a idade. Isso é a idade. Ô, inferno. Porra, morre, se querida. É Chilonei. Chilonei. Paralho, não, você tá me irritando, Jamal. Eu vou te mutar, mano. Vamos lá, peraí. Chilonei bem. Santo Cristo, cara. Três dias depois. É, vamos dar uma... Ó o Jamal Amarj, mano. Vamos dar uma raid no indiano, velho. É um evento histórico. Obrigado a todo mundo que acompanhou a live aí. Valeu, chat. Valeu a todo mundo que jogou. Obrigado mesmo. Obrigado. O que você tá fazendo, velho? Meu Deus, mano. Ah, não. Valeu a todo mundo que assistiu essa porcaria. O que você tá fazendo, velho?